E aí Aqui é a Asa草. O que é isso? O que é que está acontecendo? E aí E aí E aí E aí E aí Um Chibu Tzimuza Que o tázinha Dole Há Coit 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 Ele... Ele está vivendo com a gente! Você tem que fazer algo? Você está muito ansioso... Ah, como você está? Ah... É uma pessoa... Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa... Uma pessoa, uma pessoa... Você não sabe? Não sei? Você não sabe? Ela é uma pessoa... Ela é uma pessoa... Ela é uma pessoa... Você conhece? Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... É assim... Ah... Você... Como você fez? forma que você achou... N routeu, mas a 통audくlo hey, não sendo queira... прям corраção... Não... Olha... Ai... Quem disse? Ades fluids... Que perdoe... Não controlar... Toda word 9... Você tem o accidente... Algumas... Marm code... Pode tá porte, não é pecado... Cê não tem que ser! Não tem que ser esse cara! A CIDADE NO BRASIL! Eu não vou para você! Eu não vou para você! O que você está? Você está indo para você? Você está indo para o fim do mundo. Eu vou para você! Eu vou para você! Eu vou para você! Eu vou para você! Eu não vou para você! Que aquela pessoa vai para você! A CIDADE NO BRASIL Eu tô indo para você! Eu dei que você está indo para você! Eu que eu tenho que ir de você! Por favor! Eu vou para você! Eu vou para você! Eu não vou para você! Eu não posso sitting em cima! Você não pode cuidar dessa pessoa! O que é o que é o que é? Qualquer um ataque... Ou seja... Não é ruim! Ah... 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 Isso... Você... Você... Você também usa o que a gente se torna a ser um homem. E você vai fazer o que você está fazendo. Então vamos ajudar você também. Por que? Você... 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 Sim... Eu... Eu sou um homem, mas... Eu sou um médico, e eu acho que eu quero que o homem... Que eu quero que o homem... Você... Você... Vamos lá, vamos lá. Primeiro, se você quiser fazer uma ajuda de vocês, Eu vou te mostrar para o meu hospital. Você pode vir aqui? O hospital? Não, mas... Ah, na verdade, eu estou esperando a minha irmã. Entendi. Então, eu vou te levar para o meu hospital. Yushiro, você vai te mostrar para o meu hospital. Eu não vou te levar para o meu hospital. Eu não vou te levar para o meu hospital. Yushiro, você está bem? Ah... Entendi. Até mais. Até mais. Até mais.